Então, é com enorme satisfação que nós estamos aqui em Fortaleza, na reunião do Diretor Nacional, com a presença do Camilo Santana, nosso companheiro do partido, eleito governador do Ceará. Mas antes de falar do Ceará, Camilo, quais são as perspectivas e rápidas palavras sobre o futuro do Brasil, o quarto mandato do nosso Partido da Frente, da Presidência da República? Primeiro, parabenizar a Fundação, agradecer o convite de participar do programa e dizer que nós temos aí um desafio enorme, não só o Partido dos Trabalhadores vai completar aí, no final do segundo mandato da apresentativa, 16 anos dirigindo as políticas e a nação brasileira. Portanto, a responsabilidade não só em avançar nas políticas sociais que garantiam a milhões de brasileiros a oportunidade de sair da extrema miséria, o Brasil que se destacou no cenário internacional, mas nós estamos vivendo um momento que é preciso aprofundar as mudanças, como a própria, como a própria campanha da Presidenta Dilma colocou, mais futuro e mais mudanças. A necessidade da gente, do próprio Partido dos Trabalhadores, protagonizar aqui no Brasil a reforma política, que é fundamental, como também a democratização da mídia, que é um debate que hoje precisa ser feito de forma muito ampla pela sociedade brasileira. Portanto, é preciso rediscutir as relações com os nossos partidos aliados. Portanto, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, deu mais uma oportunidade para que o PT, para que os seus aliados possam continuar governando o Brasil, mas fundamentalmente pedindo mudanças, aprofundando as mudanças necessárias para que a gente torne o Brasil cada vez mais justo, mais democrático e, principalmente, dando oportunidade aos mais pobres em todas as regiões do Brasil. Muito obrigado, Camilo. E os desafios aqui no Ceará? Nós sabemos que participamos do governo aqui do governador Cid Gomes, você participou do governo como secretário do Desenvolvimento Agrário, no primeiro momento, depois como secretário do Desenvolvimento das Cidades. Então, o Estado do Ceará não é desconhecido seu, ao contrário, tem um profundo conhecimento da realidade do nosso povo aqui. Qual é a perspectiva do futuro imediato? Primeiro, muito feliz, pelo menos pela oportunidade que o povo cearense me deu e deu ao PT agora pela primeira vez em governar o Estado. Eu tive o privilégio de ter sido secretário do Desenvolvimento Agrário, foi o primeiro Estado brasileiro que criou uma secretaria nos moldes do MDA, do governo federal, para olhar para esse público da agricultura familiar, até porque mais de 90% dos nossos produtores cearenses são agricultores familiares e um Estado semiárido, com problemas climáticos muito grandes em relação a chuvas, a água. E foi uma grande experiência que nós vivemos aí, uma grande parceria com o MDA a nível nacional, com o governo federal. E, posteriormente, tive também a oportunidade de ter sido secretário das cidades, para olhar exatamente, ou seja, olhar o campo e olhar as cidades. Então, a gente tem uma bagagem de conhecimento dos problemas, dos desafios. O PT tem sido parceiro nos dois mandatos do governador Cid. O Ceará teve avanço significativo nessa área da agricultura familiar, na área da adaptação, do programa Minha Casa Minha Vida, na área da educação. O Ceará hoje é uma referência com as escolas profissionalizantes de tempo integral, com o PAIC, que foi o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que, inclusive, a Presidenta Dilma levou para um programa nacional pelo resultado positivo aqui no Ceará. Portanto, são muitos desafios, mas nós vamos procurar fortalecer a nova gestão nos próximos quatro anos, focado nas políticas que têm tido grandes resultados, não só a nível nacional, a nível de Estado, mas, fundamentalmente, dar o modo petiche de governar ao nosso governo, com diálogo, com participação popular. Estamos agora fazendo, antes mesmo de tomarmos posse em janeiro, estamos fazendo um seminário. Agora, trouxemos o Márcio Postman, trouxemos o Ladislau do Boa para fazer a abertura dessa conferência, onde nós estamos validando todas as propostas que foram discutidas durante a campanha, com a sociedade, com os movimentos sociais, e aí vamos entregar um documento que vai ser a referência, a base para as diretrizes dos próximos quatro anos. Portanto, queremos um governo de bastante diálogo, mas também um governo que possa dar respostas à sociedade no problema da segurança pública, no problema da saúde, que é um grande desafio hoje, e esse trabalho precisa ser feito com muita transparência, com muita sinceridade, as dificuldades que o Brasil hoje tem em enfrentar esse problema da saúde, para garantir as oportunidades, as populações que, para você ter uma ideia, aqui no Ceará 92% da população utiliza o serviço público de saúde, seja no município, seja no estado. Portanto, são muitos desafios, e fundamentalmente o desafio dos recursos hídricos. Nós estamos ali na expectativa da conclusão da maior obra hídrica do Nordeste, que é a transposição, que foi iniciada pelo presidente Lula, e estamos agora na construção do Cinturão das Águas, que é levar água exatamente para as áreas mais críticas do Ceará, do semiárido. Nós estamos aí no terceiro ano consecutivo de seca no Ceará, abaixo da média de precipitações do estado. Portanto, um grande desafio também para que a gente possa garantir, não só água para beber, mas água para produzir, para que a gente possa garantir um crescimento, desenvolvimento econômico, mas também com sustentabilidade, principalmente com distribuição de renda para o nosso estado. São grandes os desafios, mas com muita empolgação, com muito otimismo, e confiante nas grandes parcerias que nós vamos ter, não só com a sociedade, mas também com o nosso grande governo da presidência Dilma. Obrigado, Camilo. Obrigado, boa sorte.